Tamo ao vivo, rapaziada! Tamo ao vivão aí! E aí, Pepe, gostou da escalação aí? Ah, cara, é um time misto, né? Mas é um time forte, mano. Veiga, Lucas Lima, Verón, Zé Rafael, Breno Lopes. Ao menos com totais condições aí de sair com um resultado interessante aí da Ilha do Retiro, né? Ah, o joguinho tá todo mundo meio... Valeu, Donate! Donate não atendeu a ligação ontem ou não. Tá pra fazer, né, Donate? Começou, hein? Bora! Se possível, dá uma cotovelada no Thiago Neves. É isso, rapaziada. Vou narrar pra vocês o jogo, hein, bicho? Do meu lado, o Renan Pepe, ele que... Comentarista oficial da TV Ave Verde. Recupera a bola no esporte, toca a bola no campo de defesa. É um esporte que vem aí de alguns jogadores com Covid e outros machucados, né, Pepe? É, sinceramente, eu não sei sobre isso. É novidade pra mim, mas se ele tá falando, eu acredito. É, não importa, né? Não importa o que diga essa imprensa de gambá filhada puta. Narrador muito louco, né? A bola bonita. É o Esteves? Breno. Breno. O narrador sério, caralho. Cruzamento, subiu o esporte, olha o perigo! Passa aqui, passa pertinho ali. Uma bola periculosa. Essa jogada era do time do Palmeiras, é perigosa, né? Sobrou pra equipe do Palmeiras de novo. Não, Esteves. Ah, Esteves, voltou lá pro Everton, tudo que a gente odeia, né? Muito grande, né? E você que tá ligado na TV Alviverde, não fique de fora. Se inscreva também. Meu verdadeiro, eu sou da TV Alviverde. Meu verdadeiro, eu sou da TV Alviverde. Valeu! Vamos para o tempo, placar de jogo, Pepe? Dez minutos se passaram. Palmeiras 0, esporte 0. Um jogo bem morto. Jogando mal. Olha o esporte. Bola na área. O Patrick levantou o Everton! Como um gato, o Everton subiu e deu o tapa nela. É o perigo do esporte, Pepe. É, o Palmeiras, se você for ver o lance, aí o erro começou numa jogada, uma tentativa de saída do Esteves, né? E quem tava marcando o cara que cabeceou era o Verón. Então, assim, foi um erro aí geral na zaga do Palmeiras. O Palmeiras tem que abrir o olho. O esporte. Patrick, isolou. Você não pode isolar a chance de ser inscrito na TV Alviverde. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, né, Pepe? Vai tocando. Esse toque me cheira a gol. Esse toque me cheira a gol. E nada, eu cheio a trama. Vai tocando o Palmeiras. Vai jogar lá na ponta esquerda, no carisma. Botou pro Esteves, Esteves, botou na área. Ninguém na área, né? Sai a zaga do esporte. Sobrou. Zé Rafael bateu. Espalgou o goleiro do esporte. Espalgou. Botou pra escanteio. Agora, agora sai, Pepe. Olha isso. Que isso, velho. Vai lá olhar no VAR, Corno Manso. Juiz Corno Manso. A gente vê o out. É só aqui na TV Alviverde. Jura? Toca a bola do esporte. Vem tocando. Alçou a bola. Será que é a posição legal? Dominou sozinho. Cruzou. Vai, Vertão. Linda defesa. Interceptou bem. Será que a posição era legal? Era a posição legal, sim. A zaga do Palmeiras demorou pra sair. O esporte conseguiu fazer um belo lançamento. E, cara, a jogada é perigosa, hein? O Everton leu muito bem a jogada. Emerson Santos parou, olhou. Deu uma cavada, Emerson Santos. Meu Deus do céu, Emerson Santos. Emerson Santos. Emerson Santos, maravilhoso. Que que é isso? Nossa Senhora. Ele deu uma cavada tão ruim que ele tirou um tufo da grama dali do retiro. Ó, palestra. Vou dar uma maneirada aí no Flódio, senão a chinela vai cantar, hein? A chinela vai cantar. É, o Medina desapareceu. Não quer ver o Palmeiras. Olha isso que é Emerson Santos, mano. Meu Jesus Cristo. Dá uma befe nem dado nele hoje, mano. Puta que pariu, hein, Emerson Santos. A zaga do esporte. Olha aí o perigo. Olha a merda, puta que pariu. Meu Jesus Cristo. Um bate e rebate, aí o Everton saiu e deu uma bicuda nela. Trabalha a bola do Palmeiras. Bola alçada, virou. Botou na área, bate e rebate, sobrou com o Willian. Gol! Do Palmeiras! O Willian! O Willian! O Ju, a bola sobrou. O Willian bateu, ela passou do meio das pernas do goleiro. Jogadaça do Verão. Belo lançamento do Luan. E o Bigode, cara. O Bigode, bela finalização. É isso que a gente quer ver do Bigode. Antecipação, gol. Cara, feliz demais pelo gol do Bigode. Valeu, Bigode. Deus te abençoe, meu filho. Caralho, mó listinha, velho. Porra, na frente dele, de novo, o mesmo cara, mano, que deu a solada no Lucas Lima, velho. Esse careca aí tá brisando, hein, mano. Olha! Caralho, paulistinha. Maldoso, maldoso, hein, ó. É o mesmo maluco que pegou o Lucas Lima, velho. Olha lá, o Palmeiras tá indo a 47 pontos, ficando em sexto lugar. Joga menos ainda, hein. Joga menos, né? Um ou dois, não sei. Levou, esticou, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Agora ele vai dar, agora ele vai dar, safado. Cartão amarelo pra Lucas Lima. Agora ele vai dar o amarelo, né, o safado. E aí, cara, sem bola, o juiz não viu, né? Já segundo o lance que ele não enxerga isso aí. Ah, Felipe Donati, que saudade de você. Onde você se meteu, Felipe? Vê se aparece, meu amigo. Ontem a gente ligou pro Donati e ele não atendeu. O que ele tava fazendo, hein, Felipe? Ah, Felipe Donati, safadinho. Imagina, né? Deixa quieto, é, Flora. Salve pra ela, deixa quieto. Parou. Tá impedido, hein? Tá impedido, hein? Ele não deu, hein? Eu acho que tava. Demorou três horas. Eu não entendo esse tipo de coisa. Demorou três horas, eu falei que tava. Eu sei que é... Fique atento, ó, na TV Alviverde. A TV que mais cresce do meu... Pra pagar pau, não. Ah, não foi nada, mano. Bicuda, Everton deu uma espanada nela. Sai jogando, Verão. Tocou, Palmeiras toca a bola. O Willian pegado da Amarelo. Amarelo, né? Ah, agora... Ah, não. Tá grudado no bolso essa porra? Pegaram o Willian e vem cartão amarelo, hein? Caralho. Vem o esporte, bola na área. Sobrou! Bateu! O Everton! Vai sobrar de novo. Vem o esporte fazendo uma tabela de futebol. Ele vindo na área, explodiu a zaga. Uma boa defesa do Everton, hein? Deu, Palmeiras. Zé Rafael, toca a bola, Zé. Toca a bola, Zé. Bateu! Ah! Tá de sacanagem, Zé Rafael. Tinha dois, tinha o prêmio, tinha quem era do lado? O Willian e o bigode. O Willian, sozinhos, Zé Rafael. Sozinhos. Ah, Rafael, aí... Assim não. É vaia pra você. Ó, pegou, hein, mano? Eles tão batendo com o fogo, hein? Caralho. Não tem amarelo? Caralho, velho. Ah, bom. Ah, bom. Ah, sacou, né? Safado, Tiago Neves, seu sujo. Tiago Neves apareceu pela primeira vez do jogo ontem. No segundo tempo, batou a bola amarela. Horroroso. ...tante hoje, com a mão e com o pé. Tocou. Olha. Ei, caralho. Tá de sacanagem, porra. Ameceu uma porrada sem bola. Que time carniceiro, mano. Caralho, time que bate até na sombra, esquina do esporte. Tá louco, mano. Sai, Zica. Bola na área. Tira as águas do Palmeiras. Pode pegar o contra-ataque. Vai, Breninho. Vai, Breninho. Para, moleque. Pela bola, mano. Pode colocar. Botou. Vem. Esteves. Esteves. Devolve. Vem a bola. Vem para o Breno. Breno, não. Bateu. Puta que carilho, velho. Uma boa jogada. A bola do Esteves passou um pouquinho, né? A bola do Esteves passou um pouquinho do ponto. Mas o Breno conseguiu ainda bater para o Zago. Ela bateu na trave. É, bola na trave. Não altera o placar. Bola na área para ninguém cabecear. É, como diria o meu amigo. Samuca, né? Samuel Rosa. Ele que é o amigo de Longadá. Tocou bem. Olha o Luan onde está. Lá no campo ofensivo. Luan tocou e foi para a área. Não quer nem saber. Gabriel Menino puxou para a perna esquerda. Cruzou. Bola desviou. Sobrou o Willian. Mateu para fora. Olha o Willian. Pega na rede do lado de fora o Willian. Já sentiu que ele fosse o Matheus. O que será? Miguel, Miguel. Miguelzinho? Olha, o Willian dominou bem. Podia ter ficado ela no meio do gol mesmo. Ela pegou na rede do lado de fora. Foi uma boa jogada, né, Pedro? Olha o Palmeiras. Que golão. O que que domina? É ele. Rony dominou. Vai para cima, Rony. Foi. Levou a jogadinha preferida. Soltou o Patrick de Paula. Bateu. Passa aqui. Passa trincando. Eu ia gritar gol, Pepe. Caralho, eu vi gol também nesse lance, cara. Eu ia gritar gol. Ela passou. Ela passou muito, cara. Ela passou muito, cara. Ela passou pertinho a bola do Patrick de Paula. Que bate muito bem fora da área. Não vai entrar em um contra-ataque do Palmeiras. Vamos, Palmeiras. Pode puxar o cartãozinho amarelo que quebrou o contra-ataque. O Rony ia disparando. Ah, se machucar o Rony, o bagulho ia ficar louco, hein. O Rony ia disparando que nem uma bala de R15. Ele ia que nem uma bala de R15. Gabriel Menino botou na área. Primeiro palma. A bola explodiu, sobrou pra Breiro. Breiro dominou, bateu de esquerda. Isso aqui, pariu, Breiro. O goleiro do esporte. Que bola do Breiro. De pé esquerda. Ele dominou na entrada da área e falou. É daqui mesmo. Bateu e uma defesa linda do goleiro do esporte. E como diz o Théo José, esse Breiro Lopes é danadinho, hein. Ele é danadinho. Ele é danadinho. Bom jogador. Bala batida de esquerda. Quase segundo gol do Palmeiras. É, machucou alguém. Mas o Rony não quer saber. Rony, sai jogando. Virou tudo. Ah, mas aí é foda, mano. Ele quebrou o contra-ataque. Acabou no contra-ataque esse careca louco aí, mano. Porra, mano. Tá de sacanagem, velho. Ah, e daí que bateu a cabeça? Beleza, mas por que não parou? Não, o maluco já tá de pé, porra. Matou contra-ataque do time. Matou contra-ataque do Palmeiras. Palmeiras, tô sentindo que o Palmeiras vai guardar mais um hoje. Ah! Foi fácil, caralho. Imagino nada. No peito, voltou pra dentro. Vai, Rony. Vai pra dentro. Rony, dominou. Passou por um, dois, bateu. Explodiu. Rony tá se soltando. Ele tá se soltando. Ele tá se soltando. Esporte de novo. Bola na área. Quarenta minutos, aja, coração amigo Palmeiras. No Brasil. Digo. Cortou pra dentro. Entendeu na área. Vem de fundo. Nada, nada, nada. E de novo tá se jogando, hein, velho. Pediu o pênalti de novo. O juiz falou. Ei. Levanta. Nossa, nada. Deveria tomar amarelo. Esporte tá tentando cavar esse pênalti faz tempo. Toca devagarinho. Palmeiras marca bem. Patrick. Danilo. Todo mundo junto. E uma só voz. A voz da marcação. Vem o esporte. Bola na área. Passou por todo mundo. Conjunto de 20. Gigante. Deu uma pintura nela. Escanteio. 44. Vem o esporte. Palmeiras sentar num momento perigoso de jogo. Um momento que o coração aperta, tu fecha. Vem o esporte. Olha a bola na área. Cara, afasta da língua. Ela fica com ela. Deu falta. Agora você dá falta. Cinco minutos de acréscimo. Cinco minutos? Caralho. O cu trancado do palmeirense. Reflete. O sentimento. O torcedor com o cu na mão. Normal. Encerrado lá em Curitiba. Curitiba zero. Atlético zero. Vem o Atlético. Sai. Vem o esporte. Desculpa. Sai, sai, sai. Cinco minutos. A bola na entrada da área. Tirou. Ai, meu Deus. Sobou o Patrick. Bateu. Para fora. O Patrick do Palmeiras tirou a bola. Sobriu para o Patrick do esporte. E ele chutou para fora. Está com o cu fechado, Pepe? Não, não. Está fechado. Está fechado. Estou com medo, né? Porque aquela coisa. O esporte agora precisa chegar. Precisa apertar, né? E o Palmeiras tem que se defender. Não tem jeito, cara. O Willian marcando muito. Está cansado, Willian. Pé de água a todo momento. Ele fala que precisa de água. Imagina, né? Falou que está no deserto, né? Eu preciso de água. Será que mata? Breno. Que bola. Que bola, Bruno. Rony Rússico. Vai para cima, Rony. Faz o seu nome. Pedala, Rony. Jogou para a perna direita. Bateu. Puta que pariu. Não fez o canteio? A gente do jogador. Deu nele mesmo. Bateu para dentro. A bola sobrou dentro da área. Calcanhou. Bateu. Explodiu. Sobrou. O esporte chegando. Perigo. Só bola. Só bola. Perfeito. Todo mundo pediu pênalti. Só bola. Que pariu. Espero que não seja. Só bola. Pediram pênalti. O Palmeiras tem que tirar essa bola. Que perigo. Ah, mano. Caralho. O Palmeiras é foda, mano. Ah, que mão, mano. Caralho, o Palmeiras, mano. Puta que pariu, velho. Não acredito, mano. Na moral, velho. Caralho, velho. Último minuto. Vai tomar no cu, porra. Cinco minutos também. Deixa eu ver. Ah, Rony. Ah, mano. Caralho. Mas o Rony tava indo pra outro lado. Ah, mas o Rony é muito burro também, velho. Ele colocou a mão e joga pro juiz, mano. Caralho. Mas, mano, a bola tava indo... Tava totalmente sem tensão a bola ali, mano. Ah, mas caralho, porra. Era charola pro Rony também, mano. Ah, não. Eu não acredito, mano. O Palmeiras é sempre nesse tempo aí que é foda. Ah, mas também cinco minutos. Onde que ele viu cinco minutos, mano? Eu queria ver isso aí, velho. Caralho, mas eu não entendi o Rony agora, mano. Sinceramente, velho. Puta que pariu, viu, mano. Puta que pariu. Brincadeira. Olha isso aí, mano. Olha o tempo que ele teve pra tirar a porra da... Olha. Ah, que que é isso, Rony? Ah, porra, tá de sacanagem, velho. Ah, tá louco. Ele já errou. Cinco minutos não daria esse penultimo. Não, cinco minutos é sacanagem, né, velho? Cinco minutos ele tá de sacanagem. Ah, não daria esse penultimo. Vai tomar no cu. Mano, a bola tava indo em outro lugar, velho. É, ele tentou tirar na real, hein, mano. Ele tentou tirar, mano. Ele tentou tirar. Ele tentou tirar. A bola vem em direção, tá ligado? Tá analisando, analisou. Caralho, o que demora, mano? Caralho, hein, três horas pra ver, mano. Nada a ver, nada a ver, não vai dar, não. Não vai dar, não, hein. Se dá, o bagulho fica louco, hein. Aê, caralho, chupa, porra. Vai, chupa, esporte. Vai, porra, porra. Não é nada, injusto, injusto. Vai te fuder, Jair. Vai, eu tô chorando, cacete. Chorando. Não, Jair. Não mereceu, porra, nenhuma um e-pênalti. Tá de sacanagem, velho. A bola foi pro outro lado. Foi pro outro lado. Foi tirar a mão. O cara não teve nem intenção nenhuma. Vai, tá de sacanagem, porra. Vamos, vamos. Ai. Vem, pra mim. Vem. Olha esse Danilo jogando bola, Matata. Olha ele jogando bola. Tá moral, velho. Tá moral, velho. Tem que montar um... Ele tem que entrar de terninho pra jogar. Isso não é que joga uma bola, velho. Bateu, Everton. Final de jogo. Final de jogo. Final de jogo aqui em Recife. Esporte 0, Palmeiras 1. Uma vitória importantíssima pro Palmeiras, né, Pedro? Valeu, rapaziada. Que meu abraço, hein? Vamos ficar com a musiquinha da TV Alves Verde, do Marlon, né? Valeu, rapaziada. É nóis. tchau, tchau, tchau.